E a teologia do Logos que vamos estudar agora, ela também tem umas características e assim como o monarquianismo que nós estudamos, que prezava pela unidade de Deus, uma característica fundamental da teologia do Logos, é prezar pela diversidade das três divinas pessoas. Já desde a época de origens de Alexandria, ou seja, metade do século III, chamado também das três hipóstases, das três pessoas, no grego hipóstase nesse sentido de pessoa. Para início de conversa, vamos ver algumas das características fundamentais da teologia do Logos, ou seja, uma teologia centrada na segunda pessoa da trindade em Cristo. Um primeiro aspecto é que essa cristologia, essa teologia, ela deriva de uma cristologia alta, presente em escritores de cultura, como Teófilo de Antioquia, São Justino, Mártir, Hipólito, Romano, Orígenes, grandes pensadores cristãos, normalmente de um ambiente filosófico e teológico elevado, culto, muitas vezes até platonizante, é uma das características fundamentais dessa teologia do Logos. Agora, outra característica que nós vamos encontrar é a distinção das três hipóstases subsistentes e em ordem. Então, a hipóstase do pai, a hipóstase do filho, a hipóstase do espírito, cada uma é distinta, não se confundem, não são modos da única divindade, como diziam os sabelianos, os modalistas, os adocionistas, não é só um modo, uma máscara da única divindade, mas são subsistentes. Contudo, essa subsistência é em ordem, no grego, táxis, a ordem, tem uma ordem, primeiro o pai, depois o filho, depois o espírito. E notem que essa ordem na trindade é algo que nós ainda hoje cremos e professamos, não é errado afirmar que existe uma ordem na trindade, porque é o pai que gera, o filho é gerado, o Espírito Santo procede do pai e do filho. Existe uma táxis, uma ordem na trindade. Isso ainda hoje, digamos, é um princípio que deriva aqui da teologia do Logos, mas que nós afirmamos ainda hoje, existe uma táxis na trindade. São Justino mesmo, ele vai falar que em primeiro lugar honramos ao pai, depois em segundo, o filho, e em terceiro lugar colocamos o Espírito Santo. É claro que quem lê assim friamente, parece que Justino está subordinando o filho e o espírito ao pai, colocando eles como inferiores, mas não. O que Justino está querendo dizer com isso é que existe uma ordem na trindade. Tem o pai que ele gera e não é gerado por ninguém, o filho é gerado, e depois o Espírito Santo, que tem essa procedência, ele procede, a sua processão do pai e do filho. Então existe uma ordem trinitária, uma táxis. E os representantes da teologia do Logos vão enfatizar essa subsistência de cada uma das divinas pessoas e ao mesmo tempo essa ordem na trindade. Outro aspecto que nós vamos encontrar na teologia do Logos é a afirmação da pré-existência do verbo junto ao pai. Pré-existe, ou seja, em outras palavras, o verbo é coeterno com o pai. Até mesmo os representantes da teologia do Logos também vão ter dificuldades de vocabulário. Assim como os monarquianos tinham dificuldade, sobretudo para explicar as três divinas pessoas, agora os da teologia do Logos, quando falam da unidade, às vezes têm dificuldade. Por exemplo, o bispo anterior a Santo Atanásio, Santo Alexandre de Alexandria, que foi um dos padres no concílio de Nicea, ele levou o próprio diácono consigo, Atanásio, para o concílio. Atanásio naquela época era diácono de Alexandria e o bispo era Alexandre. Alexandre afirmava, por exemplo, que o filho era gerado ingênito, ou seja, gerado ou não gerado. Notem a dificuldade de vocabulário. Alexandre, como sucessor de origens ali em Alexandria, como alguém que era um representante da teologia do Logos, entendia muito bem a diversidade das três divinas pessoas, mas no momento de explicar o filho, ainda o vocabulário precisa ser esclarecido melhor. E ele afirmava que o filho é gerado ingênito, ou seja, o que ele está querendo dizer com essa frase um pouco estranha, imprecisa? Ele está querendo dizer que o filho é gerado desde toda a eternidade. Porque naquela época a palavra ingênito, ou seja, não gerado, era quase como um sinônimo de eterno. Então o pai era ingênito, não era gerado, portanto ele era eterno. Mas o filho é gerado. A nossa fé, desde os primeiros séculos, afirma que o pai gerou o filho. Agora, se ele gerou, aqui só cabem duas possibilidades. Ou primeiro é o pai e depois vem o filho. Então o filho vem depois do pai, que é a heresia de Hário. E Hário também vai ser um representante da teologia do Logos, só que levando ao extremo e caindo, portanto, numa heresia. Então essa primeira possibilidade vai afirmar que o filho vem depois do pai, gerado depois. Ou a teologia do Logos, ortodoxa, que afirma que o filho é gerado, sim, do pai, mas é gerado desde toda a eternidade. Usando esse adjetivo um pouco ambíguo, ingênito. Ele é gerado ingênito. Então afirmam a preexistência do filho junto ao pai. Aí, nessa época, vai surgir a polêmica sobre o trecho de Provérbios 8.22, onde diz, está falando da sabedoria, a sabedoria está dando ali um discurso, ela diz, Deus me criou no princípio das suas obras. Ou alguma outra tradução no grego, da Vulgata no grego, era Deus me criou no início para as suas obras. Tem essas duas traduções. E os padres se debruçavam sobre esse trecho e tentavam entender como assim a sabedoria, ou seja, o Logos, ele foi criado no início por Deus, em vista das obras de Deus, da criação de Deus. Então, o que significa que foi criado no início? É um início temporal ou é um início, digamos assim, que é o próprio Deus? Então, aí vão ter também muitos debates entre arianos e nicenos justamente sobre Provérbios 8.22. Mas, em geral, afirmam a pré-existência do filho junto ao pai. Ainda do ponto de vista cristológico, a teologia do Logos vai enfatizar mais a divindade de Cristo e menos a sua humanidade. Aqui é o contrário da tendência monarquiana. Os monarquianos enfatizavam, sobretudo, a humanidade de Cristo. Aqui, a teologia do Logos, muitos deles eram de tendência mais platônica e, portanto, enfatizavam a divindade do Logos. Essas são características gerais. Agora, para explicar um pouquinho, eu poderia fazer de diversas maneiras, explicar a teologia do Logos de diversas maneiras. Mas, eu acho muito interessante um episódio que aconteceu na metade do século III. A disputa chamada disputa entre os dois Dionísios. Ou seja, Dionísio, bispo de Alexandria, no Egito, e Dionísio, bispo de Roma. Os dois que tinham, naquela época, o mesmo nome. A disputa dos dois Dionísios. Em resumo, o que aconteceu? Por volta, ali do ano 257, 258, Dionísio de Alexandria, que era discípulo direto de Orígenes, de Alexandria, Orígenes havia morrido alguns anos atrás, e por volta do ano 254, 253, Orígenes e Alexandria. Ele foi torturado na perseguição de Décio. A perseguição de Décio, do ano 251, 253, foi a primeira perseguição geral contra os cristãos. Até então, as perseguições eram muito locais. Era um prefeito de uma cidade que determinava perseguir, era um governador de alguma província, era um imperador numa cidade imperial, fazia uma perseguição aos cristãos, mas eram focos muito isolados e muito pontuais de perseguição. Não havia uma perseguição geral. Décio foi tremendamente cruel, o imperador Décio, porque ele teve essa ideia de obrigar todo o império a sacrificar a imagem do imperador. Então, foi o primeiro decreto de sacrifício geral. Todo o império, todos os cidadãos do império romano deveriam sacrificar a imagem do imperador. Então, só que Décio, a crueldade dele não parou aí. Décio, além de fazer essa lei do sacrifício geral em todo o império, ele não queria produzir novos mártires. Ele queria produzir apóstatas da fé cristã. Então, Décio, quando capturava um cristão e o cristão confessava que ele era cristão e, portanto, era pena de morte naquela época, ele decretou que não se matassem os cristãos, mas que torturassem eles até que eles renegassem a fé. Então, foi muito cruel. Houve bispos, padres, diáconos, leigos que apostataram, abandonaram a fé, renegaram a fé e depois começa aquele problema dos lapses que pedem depois da perseguição, pedem ser readmitidos na fé. E Orígenes, ele foi capturado na perseguição de Décio e ele suportou os tormentos com muita valentia, sem jamais renegar de Cristo até o final. Mas o que aconteceu é que Décio morre, então, por volta do ano 253, e Orígenes é libertado, só que ele já estava com o corpo totalmente esgotado, ele tinha sido colocado em uma espécie de roda, uma espécie de maquinário que amarravam as mãos e os pés e iam assim quebrando todas as junturas, os ligamentos, ia esticando os braços e as pernas e rompendo todas as junturas, os membros, os ligamentos, os nervos da pessoa. E Orígenes resistiu com valentia, com intrepidez, a todos esses meses que ele passou de torturas e sofrimentos, fome, sede, nudez, sem renunciar à sua fé em Cristo Jesus. Contudo, depois morrendo Décio, Orígenes não resistiu por causa das feridas e ele veio a falecer. É uma pena que se perderam muito dos escritos, mas São Jerônimo fala que Orígenes, ainda depois de libertado da prisão, ele continuou escrevendo cartas falando dos sofrimentos que ele padeceu. Que pena que se perderam essas cartas, se perdeu muitas coisas, devido também às perseguições e às outras perseguições que viriam também, sobretudo o Diocleciano, aí entre os anos 298 até o ano 313, a perseguição de Diocleciano foi também uma perseguição geral que arrasou com toda a documentação da igreja, atas, escritos, queimou livros sagrados, etc. Foi um desastre também a perseguição de Diocleciano que viria antes de Constantino. Depois Constantino colocou fim nessas perseguições, dando a lei de tolerância religiosa para os cristãos. Bom, então Dionísio foi sucessor de Orígenes, depois que Orígenes foge de Alexandria no ano 230, ele foge e vai para a Palestina, onde ele passa o resto da sua vida lá. Ele vai para a Palestina, justamente em Cesareia, na Palestina, e quem substitui Orígenes é o seu discípulo Dionísio, que vira o catequista da Escola Catequética de Alexandria, que na verdade era uma grande escola também de filosofia. Orígenes havia dividido a catequese em duas turmas. Uma turma, digamos assim, nível básico, catequese básica, que também um dos seus discípulos levava a essa catequese, chamado Heráclas, e ele ficava com o curso superior, que era uma espécie de exegese filosófica das Sagradas Escrituras. E a fama dele era tão grande que vinham pagãos judeus para escutá-lo, escutar as suas explicações da Sagrada Escritura. É um dos grandes gênios do cristianismo antigo, Orígenes de Alexandria. E Dionísio foi um discípulo direto de Orígenes, no tempo que ele esteve em Alexandria. Depois, Orígenes abandona Alexandria por causa da perseguição do seu bispo, Demétrio. E então fica Dionísio como catequista da Escola de Alexandria, Alexandria, no Egito. Depois da morte de Demétrio, quem substituiu o bispo e quem tinha uma formação, uma preparação digna para receber o episcopado foi precisamente Dionísio, discípulo de Orígenes. e aconteceu naquela época que também o bispo de Roma se chamava Dionísio, os dois charás, Dionísio de Roma e Dionísio de Alexandria. No zelo pastoral de Dionísio de Alexandria, em determinado momento, ele estava querendo acabar com o sabelianismo na sua diocese de Alexandria, no Egito. E, portanto, ele estava pregando contra o modalismo, ou seja, esse monarquianismo herético que nega as três divinas pessoas. E a pregação de Dionísio escandalizou o clero de Alexandria e o povo de Alexandria. Porque parecia que ele dividia muito as três divinas pessoas, quase, quase afirmando três deuses, um subordinado ao outro. Então, o clero e o povo de Alexandria, escandalizados com o ensino de Dionísio de Alexandria, escrevem para o bispo de Roma pedindo que o bispo de Roma intervenha e coloque o patriarca de Alexandria no seu devido lugar. e que se retrate daquilo que ele falou. Então, em síntese, aqui apresento uma síntese para vocês do que aconteceu. Então, no ano 257, Dionísio de Alexandria, discípulo de Orígenes, lutando contra o sabelianismo na Pentápole da Líbia, envia uma carta antimonarquiana aos bispos locais. A carta escandalizou o clero e o povo que recorrem a Dionísio, bispo de Roma. Aqui faço um parênteses. Era muito frequente no cristianismo antigo quando dois bispos estavam brigando, dois patriarcas tinham alguma questão que eles não conseguiam solucionar, recorriam a Roma com frequência. E uma vez que Roma decidisse, desse a sua palavra, a causa era finda, acabava a causa. aquele axioma, aquela frase famosa, Roma locuta, finita a causa. Roma falou, acabou a causa. Roma era uma espécie de tribunal de última instância que os bispos sempre recorriam a Roma nos casos que o conflito já, do ponto de vista da jurisdição deles, era impossível de resolver. Eles apelavam a Roma para que Roma desse a sentença final, o veredito final. E assim, a gente vê muitos outros casos, não somente esse aqui do conflito dos dois Dionísios, mas o mesmo São João Crisóstomo, já a inícios do século do século quinto, quando ele é exilado da própria diocese de Constantinopla, Constantinopla era a capital do império, ele como bispo, patriarca de Constantinopla, ele é exilado, mandado ao exílio. São João Crisóstomo apela a Roma. Infelizmente, ele morre no exílio e a carta não chega a tempo para solucionar a questão. Ele morre exausto pela marcha forçada a qual ele foi submetido até a Armênia, caminhando desde Constantinopla, hoje Istambul, até a Armênia, onde ele vem a falecer. fecho parênteses, mas é interessante como Roma tinha algo especial desde os primeiros séculos, que os bispos apelavam ao bispo de Roma como uma espécie de tribunal de última instância. Então, esse clero daquele lugar e o povo apelam ao bispo de Roma pedindo que o bispo de Alexandria se retrate. Então, Dionísio Romano escreveu duas cartas, uma das quais chegou até nós no livro de Decretes, no capítulo 26 de Santo Atanásio. Então, esse livro sobre os decretos de Santo Atanásio, no capítulo 26, nós temos essa carta de Dionísio Romano. uma das cartas. Dionísio Alexandrino se retratou em um livro intitulado Confutação e Apologia, em quatro volumes, do qual só temos várias frases, só temos vários fragmentos dessa obra no livro De Sententes Dionísio de Santo Atanásio, sobre as sentenças, as frases de Dionísio nesse escrito de Santo Atanásio. O que acontecia é que os arianos usavam muito Dionísio de Alexandria como fonte para argumentar. Era quase como o doutor dos arianos por excelência, usavam muito Dionísio de Alexandria. E o que faz Atanásio? Atanásio diz que Dionísio de Alexandria não era ariano, era totalmente contrário ao arianismo. Então, Atanásio recompilou, compilou, fez uma antologia de frases de Dionísio contra os arianos, que está nesse livro de Atanásio sobre as sentenças de Dionísio. E, portanto, nós podemos, assim, resumir que Dionísio Alexandrino representa a teologia do Logos, enquanto Dionísio Romano representa a teologia monarquiana. O que aconteceu nessa carta tanto do Dionísio Romano e do Dionísio Alexandrino? Na carta aos bispos da Pentápole, Dionísio Alexandrino fala que o pai é artífice, poietês, do filho ou seja, artesão do filho. Ele formou o filho, ele fez o filho e chama também o filho de feitura, poiema, ou seja, aquilo que foi feito pelo pai. O Dionísio Romano, nessa carta, ele vai afirmar que isso é considerar o filho uma criatura do pai. Então, o papa Dionísio, o papa de Roma, ele vai justamente afirmar que não se pode chamar o filho de artífice, de artesão, ou desculpe, o pai de artesão e o filho de feitura do pai porque isso é considerar o filho como uma criatura. Então, nessa carta, um dos temas que Dionísio Romano vai criticar no Alexandrino é justamente isso. Na apologia, Dionísio Alexandrino afirma que ele usou o termo poietes, feitura, num sentido de quem faz uma produção intelectual. Aí nós temos no fragmento oitavo e nono das sentenças de Dionísio de Santo Atanásio. E, portanto, ele afirma também, na apologia, que a relação pai e filho é de geração real. Então, em outras palavras, o Dionísio Alexandrino não está entendendo o termo geração como depois vão entender os arianos, quase meio século depois, como uma produção, uma geração material, corpórea, mas como uma produção intelectual e espiritual. E, portanto, assim, o Dionísio Alexandrino vai explicar melhor o seu pensamento. E, portanto, para explanar a distinção entre as pessoas do pai e do filho, Dionísio Alexandrino usou as imagens do agricultor e da planta, o pai e o agricultor, o filho e a planta. Essa imagem é evangélica. Jesus diz no evangelho meu pai eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Jesus diz isso no evangelho. Então, Dionísio usa essa imagem do evangelho para explicar a diferença entre o pai e o filho, o agricultor e a videira. E usa também a imagem do marceneiro e a barca. Ou seja, as barcas antigas, como hoje, as embarcações são de metal ou de um material plástico, acrílico, etc. Na antiguidade os barcos eram feitos de madeira. Então, era um marceneiro, um artesão que fabricava a barca. Então, o marceneiro o pai abarca o filho. Na retratação, Dionísio Alexandrino diz que ele afirma sim, usei tais imagens, tais semelhanças, mas ele afirma que usou também outras imagens. Então, aqui, a imagem do agricultor e da planta, que é uma imagem evangélica, bíblica, usada por Jesus, dá a entender uma diferença, porque uma coisa é o agricultor, o agricultor não tem nada a ver com a videira, não é da mesma natureza da videira. A mesma coisa, o marceneiro não é da mesma natureza da barca. O marceneiro é um ser humano, uma união de corpo e alma. A barca é de madeira, ou é de acrílico, de metal, o que for. Então, existe aí uma grande diferença. Mas Dionísio diz, ok, eu usei essas imagens, mas usei também a imagem da raiz e da planta e da nascente e do rio. imagens que enfatizam a unidade, a monarquia divina sem perder de vista a distinção das pessoas. Então, o pai é a raiz, mas a raiz produz a planta, gera a planta, vamos dizer assim. O pai é a nascente de onde gera o filho, que é como um rio que vem todo ele do pai. Mas uma coisa é a nascente, outra é o rio. Uma coisa é a raiz, outra é a planta. Por isso, é a raiz da planta, a nascente do rio. São duas coisas, mas enfatiza muito a unidade. não existe planta sem raiz, ela morre, a gente corta uma planta, uma flor, corta a raiz, coloca num vaso, mas acabamos com aquela planta. A mesma coisa, se se separam a nascente e o rio, desaparece o rio. Então, um rio sem nascente não existe, não pode existir. Aí vai ser um lago, vai ser uma poça d'água, alguma coisa, mas não tem um rio sem nascente. As duas coisas estão unidas, mas ao mesmo tempo distintas. A gente pode distinguir. Então, essas duas imagens de Dionísio são mais felizes do que a imagem do agricultor e da planta. Então, Dionísio tenta explicar melhor o seu pensamento. depois, no fragmento 3 e 6, Dionísio vai afirmar que o pai dá o ser ao filho e que tu patros é reito e inai. Ou seja, do pai o filho tem o ser. Literalmente, é o que diz em grego. E, portanto, acusam Dionísio Alexandrino de não usar o termo homousius e ele se excusa dizendo que o termo não está nas escrituras, mas ele afirmou outros termos como homogenê e homofie, ou seja, do mesmo gênero, o filho é do mesmo gênero do pai, ou seja, gênero aqui não no sentido como hoje se usa o termo gênero, ele está usando o termo gênero em sentido filosófico. Por exemplo, nós somos do gênero humano. Todo gênero humano, por exemplo, São Paulo, caiu no pecado. Todo gênero humano. O gênero humano, ou seja, toda espécie humana. do mesmo gênero, ou seja, Deus. E homofie, fie, significa produzir. Daí vem o termo também physis, que significa natureza. Então, indica da mesma natureza. Portanto, Dionísio Alexandrino evitou usar o termo homousius por causa da sua sinonimia com ripóstasis. De fato, do ponto de vista filosófico, são termos parecidos, usia e hipóstasis. Literalmente, usia significa essência, hipóstasis significa substrato, uma essência, uma substância, substrato. são termos muito parecidos. Só na segunda metade do século quarto se vai distinguir muito bem o termo usia e o termo hipóstasis. Dionísio romano escreve que se o filho é criatura, houve um tempo em que ele não existia. Essa frase, esse axioma, foi usado por origines e também era usado entre os medioplatônicos, por exemplo, Albino e Epiteto, indicando que não houve um tempo em que ele não existisse. E, portanto, Dionísio Alexandrino defende, sim, a coeternidade do filho. Aqui nós temos um texto do fragmento de Atanásio que fala justamente disso. Fragmento de Dionísio em Atanásio. Diz assim, visto que o pai é eterno, é eterno filho, que é luz de luz. Se há um progenitor, existe também seu filho, porque se não existisse o filho, como e de quem ele poderia ser progenitor? Mas um e outro existem e existem sempre. Essa é uma frase de Dionísio Alexandrino. Vejam, o nome pai e filho são termos correlativos. Não existe um pai se ele não tem filho. Se eu pergunto para alguém você é pai? Ele fala sim, sou pai. Mas você tem filho? Não. Opa, mas como assim? Eu pergunto você é mãe? Sim, sou mãe. Mas tem filhos? Não. como mãe sem filho, pai sem filho. São termos correlativos. Existem ambos ao mesmo tempo. E no caso aqui, do pai e do filho, a segunda pessoa da trindade, existem desde toda a eternidade, porque o pai é pai desde toda a eternidade, portanto ele tem um filho desde toda a eternidade. aqui é interessante, houve uma estudiosa, uma estudiosa no século passado, que começou a duvidar da autenticidade desses fragmentos no livro sobre as sentenças de Dionísio de Santo Atanasio. Ela começou a colocar em dúvida, dizendo, não é possível que Dionísio de Alexandria usasse termos como homousios aparecesse aí, um termo que vai aparecer só depois no concílio de Nicea, por exemplo. Então ela colocava em crise todo o escrito de Atanasio. Depois o meu professor em Roma, o falecido professor Manlio Simonetti, lá pelos anos 90, me parece, finais dos anos 80, estudando o arianismo, estudando o pós-concílio de Nicea, ele se deu conta que essa crítica dessa estudiosa não tinha nenhum fundamento, porque o termo homousio já aparecia em origens de Alexandria, antes mesmo de Dionísio de Alexandria. E Dionísio era discípulo direto de origens. então se origens apareceu, acho que eu até coloquei aqui, de fato coloquei, já era usado o termo e depois esse o tempo que não existia, outro termo que será usado pelos arianos mais para frente, já se encontra também no livro sobre os princípios de origens de Alexandria. Então caiu por terra essa crítica dessa estudiosa, porque o termo circulava já no ambiente da alta cristologia da teologia do Logos. Bom, isso aqui é o primeiro sobre a origem do filho, onde Dionísio de Alexandria tem que se retratar, ou melhor, mais do que se retratar, explicar melhor o seu pensamento. ele mesmo nessa confutação, ele afirma, nessa apologia, ele afirma que ele foi muito apressado no modo de se expressar em alguns momentos, que ele não refletiu suficientemente, porque ele escreveu, os autores antigos usavam muito da oratória, da retórica, então na retórica quando nós falamos assim de modo livre, nós cometemos muitas imprecisões filosóficas, teológicas, doutrinais, mas digamos são imprecisões que a gente desculpa porque na linguagem oratória, na força do ênfase que eu estou querendo falar, etc. E os escritos dos autores antigos estavam cheios de elementos, eles eram formados na gramática, na retórica antiga, na oratória antiga, então muitas vezes eles escreviam do modo que eles falavam, então Dionísio vai dizer que ele foi apressado e precipitado em algumas expressões e por isso esses termos foram infelizes, não foram totalmente precisos. Também sobre a unidade de Deus, Dionísio Romano em sua carta critica aqueles que dividem a monarquia em três poderes e hipóstases separadas e três divindades, três hipóstases estranhas, totalmente alheias uma a outra. Então Dionísio Romano dá um puxão de orelha no Dionísio Alexandrino dizendo cuidado porque não se deve afirmar três hipóstases separadas, nem três divindades ou três hipóstases estranhas, alheias uma a outra. Nós não sabemos se Dionísio Alexandrino separava as hipóstases, mas é certo que ele não renunciou à existência de três hipóstases. Aqui nós temos um fragmento de Dionísio Alexandrino no escrito sobre o Espírito Santo de São Basílio Magno. Diz assim se pelo fato de as hipóstases serem três, eles as dividem, ou seja, os hereges as dividem, ainda assim são três, embora não queiram, ou então eliminem completamente a divina trindade. Aqui é um argumento retórico de oratório de Dionísio de Alexandrino. Ele está dizendo ainda aqueles que dividem, separando totalmente, ainda assim, estão afirmando que são três, não é uma só hipóstases, mas três hipóstases. Isso significa, nesse fragmento aqui, que Dionísio não separava as hipóstases. Lembremos do exemplo da raiz e da planta, ou melhor, da nascente e do rio. São coisas diferentes, a nascente e o rio, mas estão totalmente unidos. Se você elimina um, elimina outro também. Portanto, Dionísio romano coloca o acento na unidade, na monade, enquanto o Alexandrino enfatiza a trindade, as três hipóstases. E no fragmento sete de Dionísio, nós lemos, assim dilatamos a mônade indivisível na trindade e de novo recapitulamos a trindade sem diminuição na mônade. Olha só que interessante. Dionísio Alexandrino professa a unidade de Deus, a monarquia divina, a mônade, a unidade indivisível. mas nós dilatamos essa mônade na trindade, pai, filho e espírito santo. E depois recapitulamos a trindade sem diminuição na mônade. É como um círculo, é como um movimento circular que vai, mas gira sobre si mesmo. Para exprimir a relação do filho com o pai, o Alexandrino usa expressões como sinafeia, ou seja, conjunção, e coinonia, comunhão. Então, o pai e o filho estão em sinafeia, em conjunção, estão conjuntos e estão em comunhão. Depois, em terceiro lugar, para que nós vejamos um pouquinho o que era essa teologia do Logos, tem um trecho de Dionísio Alexandrino sobre onde ele vai explicando a distinção entre pai e filho através da distinção entre pensamento e palavra. É interessante porque depois Agostinho de Ipona vai ter homilias, tem algumas homilias de Santo Agostinho que vai muito nessa linha também. Depois eu volto sobre esse tema, mas primeiro vamos ler esse trecho aqui. O nosso pensamento no grego nos emite naturalmente a palavra Logos como afirma o profeta meu coração emitiu uma boa palavra. aqui faço também outro parênteses. Esse aqui é o Salmo 45 que diz meu coração pronuncia uma bela palavra eu dirijo o meu canto ao rei tu és o mais belo dos filhos dos homens etc. Aquele Salmo real aplicado a Cristo. Mas tanto no texto grego como no texto latino da Vulgata essa palavra aqui emitir é usado no sentido de pronunciar até mesmo de literalmente no grego e no latim também no latim vulgar da Vulgata de São Jerônimo ou na tradução da Bíblia dos 70 a palavra que eles usam não é tanto pronunciar emitir que é do hebraico eles usam a palavra eructar literalmente eructar sabemos pois é o arroto ou seja pronunciar eructavit cor meum verbum bonum diz a Vulgata de São Jerônimo eructavi ou seja no sentido de pronunciar era um trecho também muito usado pelos arianos porque eles afirmavam que simplesmente o filho era uma uma palavra pronunciada pelo pai então eructave cor meum verbum bonum ou seja o meu coração pronunciou uma boa palavra então volto aqui o nosso pensamento nos emite naturalmente a palavra logos nós pensamos temos uma ideia e depois falamos pronunciamos como afirma o profeta eructave cor meum verbum bonum e um é diferente do outro uma coisa é o pensamento outra coisa é a palavra ocupando um lugar próprio e diviso do outro pois um reside e se move no coração o pensamento está ali no nosso interior enquanto o outro ou seja a palavra reside e se move na língua e na boca então se eu não digo nada o meu pensamento não chega até vocês para que eu comunique o meu pensamento eu uso o ministério por assim dizer da voz da palavra contudo então aqui o que Dionísio está dizendo olha só o pensamento e a palavra são coisas distintas contudo não são separados nem se privam um do outro porque o pensamento produz a palavra manifestando-a e a palavra revela o pensamento nascendo nele por assim dizer o pensamento é a palavra que permanece em si e a palavra é pensamento que sai de si que bonito esse trecho aqui aplicado a Cristo e aplicado ao Pai ou seja o pensamento é uma palavra é a mesma coisa que a palavra mas dentro em si e depois a palavra é o pensamento mas que nós mandamos para fora emitimos para fora de nós para que o pensamento que é algo que eu tenho dentro passe para o coração de outra pessoa de um irmão de uma irmã na minha fé que eu pronuncio uma palavra mas através da veiculação da palavra chega a ele chega até o coração dele a ideia o pensamento o pensamento se transmite na palavra e a palavra comunica o pensamento aos ouvintes assim o pensamento por meio da palavra faz morada na alma dos ouvintes entrando nela com a palavra e continua Dionísio e por assim dizer o pensamento que existe por si é pai da palavra e a palavra é filha do pensamento não podendo existir antes dele não provindo juntamente com ele de algo externo mas germinando dele ou seja a palavra germina do pensamento provém do pensamento assim o pai pensamento maior e universal tem primeiramente o filho como sua palavra verbo logos seu intérprete seu anjo anjo aqui no sentido de mensageiro enviado angelos no grego significa enviado anúncio mensageiro vejam vejam aqui interessante a explicação que faz Dionísio desse como explica pai e filho ou seja o pensamento ele gera a palavra a palavra portanto é filha do pensamento não podendo existir antes dele e não provindo juntamente com ele de algo externo mas germinando dele ou seja o pensamento e a palavra estão ali unidos sempre sobre esse tema no tempo de advento na liturgia das horas nós lemos um sermão de santo Agostinho onde ele comenta aquele trecho de que Cristo é a palavra é o verbo e João é a voz então ele não sabemos se Agostinho provavelmente não leu Dionísio diretamente talvez ele ele leu alguma coisa de origines nesse sentido não sabemos se ele teve contato com esse texto de Dionísio Alexandrino mas é interessante porque nesse sermão nós lemos no tempo de advento fala que Cristo é a palavra João é a voz que clama no deserto mas a voz não é nada sem a palavra então por exemplo Agostinho ele vai dizer quando eu tenho uma ideia eu tenho algum pensamento eu tenho portanto um verbo dentro de mim a palavra está dentro de mim agora para eu comunicar a palavra para o coração de alguém para eu comunicar o meu pensamento a alguém eu uso a voz a voz é algo material é um por assim dizer é um golpe de ar que tocam as cordas vocais e ela é expulsa para fora do meu corpo esse golpe de ar sai sai com um sentido então por exemplo se eu falo português e eu pronuncio vozes em português se o meu ouvinte sabe a língua portuguesa ele entende aquilo que o que eu quero dizer e portanto a palavra é gerada no coração da outra pessoa através da voz só que uma vez que a palavra chegou no coração da outra pessoa a voz desaparece então por exemplo quando eu digo casa eu usei pronunciei teve um golpe de ar que golpeou as minhas cordas vocais golpeou o microfone etc chegou até vocês chegou aos seus ouvidos e vocês ficaram com a ideia o pensamento de casa dentro do coração da mente mas aquela palavra aquela voz desapareceu casa começou e depois terminou assim São João Batista de Santo Agostinho era necessário que ele diminuísse para que Cristo que é a palavra crescesse no coração dos fiéis Agostinho faz uma humilha belíssima sobre essa comparação entre Cristo palavra João Batista a voz que clama no deserto bom aqui nós vemos algo muito parecido já em Dionísio Alexandrino algumas observações conclusivas que nós podemos tirar de tudo isso então em primeiro lugar a polêmica entre os dois Dionísios nos faz entender os polos cristológicos dos primeiros séculos ou seja o monarquianismo que ele queria combater sobretudo na sua vertente herética do sabelianismo do modalismo e por outro lado a teologia do logos da qual ele era representante esta polêmica vai antecipar a controvérsia cristológica que surgirá com o arianismo Dionísio Alexandrino não nega a monarquia divina mas enfatiza a trindade são ênfases os monarquianos vão enfatizar a unidade de Deus Deus é um só não cremos em dois deuses pai e filho mas em um só Deus era o que por exemplo o o papa calixto recriminava a hipólito ele dizia vós sois diteístas acreditais em dois deuses porque dais muito peso ontológico ao nome do pai e ao nome do filho mas Dionísio Alexandrino não nega a monarquia contudo enfatiza a trindade em seu primeiro escrito antissabeliano teve a desdita a infelicidade de não se exprimir corretamente dividindo muito a trindade em sua retratação ao bispo de Roma ele então Dionísio Alexandrino precisa melhora a sua doutrina se explica melhor ok então sobre a teologia do Logos essa é uma apresentação embora um pouco sucinta desse tema nos escritos do professor Manlio Simonetti vocês vão encontrar muitas mais informações sobre sobre esse tema então é uma tendência cristológica que há dado grandes doutores à igreja e ao mesmo tempo levado absolutizando alguns aspectos da teologia do Logos vai dar origem também ao sabelianismo de virgulia tromba de tromba